A comunicação é a ferramenta de ligação entre os seres humanos, seja ela verbal ou não verbal, em que são passadas informações e trocas de conhecimento. É importante termos a percepção de que nosso corpo fala por meio de gestos e muitas vezes por expressões. A comunicação é fundamental para que as pessoas possam conviver e produzir em grupo, trabalhar em grupo. Os seres humanos não são seres individuais, como uma parte da ciência quer trazer, mas são seres relacionais, seres sociais. Visando criar uma interação na comunidade acadêmica da UESC, o CDRH, Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, realizou entre os dias 24 a 27 de julho o curso de Comunicação Não Violenta, a CNV, utilizando das técnicas para capacitar e colaborar com a promoção da cultura da paz. Comunicação Não Violenta é um conceito que foi, digamos assim, uma metodologia criada por Marshall Rosenberg, um psicólogo, onde ele diz que é, na verdade, o resgate do nosso estado compassivo natural, que foi perdido por conta da cultura que a gente vive, da educação. A gente quer implantar na universidade essa cultura de paz. E a Comunicação Não Violenta, ela vem justamente tratar das questões, dos sentimentos, das relações interpessoais, que nesse ambiente acadêmico, leva a ter o adoecimento. A Comunicação Não Violenta procura guiar as pessoas na busca por uma comunicação saudável. Vou praticar primeiro o CNV comigo, como? Sendo empática comigo mesmo, sendo amorosa, não sendo violenta. A gente pratica muita violência contra a gente, sem perceber. Você não precisa fazer um corte em você, ter atitudes sadomasoquistas visíveis para você falar que você está sendo violento. Mas a forma como você pensa, os julgamentos que você faz de você mesmo. Um passo muito importante é aprender a se comunicar de uma forma mais satisfatória, de uma forma, digamos assim, mais humana e menos violenta. Foi bem interessante de saber, assim, lidar, será que eu estou sendo violenta, o outro está sendo violento, como eu vou lidar com a violência dessas pessoas e com a minha também. E essa metodologia, a Comunicação Não Violenta, ela contribui para que, na relação entre as pessoas, as pessoas ampliem a sua potência de agir. Legenda Adriana Zanotto